Música Nós estamos hoje fazendo a primeira festa da família do CAES, trabalhando a identidade com os alunos e mostrando para eles que a identidade depende da sociedade, dessa parceria. Então nós convidamos a família, os moradores aqui da região para participar dessa tarde com a gente aqui. Além da gente mostrar para os pais um pouco do que os meninos fazem com os professores, é uma forma da gente aproximar, de estreitar esses laços mesmo, demonstrando que a escola, igual nós colocamos na entrada, a escola sem a família não funciona e vice-versa. Então é uma forma deles presenciarem um pouco do que eles fazem aqui e da gente passar uma tarde agradável realmente com muita gente. Foi feito um pouquinho corrido, mas a gente tem essa reciprocidade deles. Olha, as oficinas aqui são para poder atender os pais. Tem oficina de pintura de pano de prato, de malabarismo, de música. Tem também as oficinas de pintura de rosto, o cinema que é para as crianças e a oficina de um shopping solidário, que é a nossa lojinha solidária, que foi com a ajuda da população. A população nós abrimos uma doação de roupas e sapatos e aqui cada um sai com uma peça, de acordo com a sua escolha. Aí tem sapato, tem roupa, tem maquiagem, justamente para poder a família sair atendida. A ideia da festa da família é justamente essa, é que a família venha para dentro da escola, para poder promover essa união, fortalecer a união da família e da escola, porque todos os dois querem a mesma coisa, que é o bem-estar das crianças, trabalhar com eles valores, principalmente a partilha, porque no caso da nossa lojinha solidária, a gente está na época do frio e perceber que tem gente que muitas vezes uma roupa que você não está usando, você pode estar doando e que vai atender outra pessoa. A ideia é essa, promover essa união mesmo. A gente procura a administração da Sinara e minha, procura sempre a confraternização da família com os setores da prefeitura. Então está de parabéns o CAIS aí, o CAIS é um excelentíssimo projeto que possuímos, deu certo no outro mandato e mais uma vez está funcionando. Essa festa da família é a primeira que acontece aqui no CAIS, e é muito interessante para que a nossa comunidade participe e veja como o CAIS funciona. A organização do CAIS está de parabéns, essas atividades que está tendo aqui no CAIS. Eu participei de uma ação ali, igual você viu, das atividades, que é o cinema, a sala de cinema. Olha que maravilha, 43 crianças ali na sala de cinema, tudo silenciosamente, vendo um filme. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Essas crianças poderiam estar na rua nessa hora e estão aqui. E que é muito gratificante para as pessoas que organizam, para a administração pública no todo. Isso faz parte do plano de educação que o município vem implementando a cada ano. Então, parabéns à direção do CAIS, os alunos, os professores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.